Oi, eu sou Janete Santiago, sou educadora de dança afro no Fábrica de Cultura do Jassanã e venho aqui hoje, através de um movimento simples, tentar mostrar para vocês alguns elementos funcionais da dança afro, como, por exemplo, deslocamento pelo espaço, direções e transição entre o nível alto e médio. Bora lá? É muito importante que você se aproprie desse espaço que você escolheu para fazer essa prática, para que você não se machuque, para que você se proteja, para que você possa explorar com mais cuidado o movimento. Certo? Próxima etapa, entender a movimentação do corpo. Então, eu sugiro um movimento simples, abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Vou para um lado e vou para o outro. Braços partem aqui do estéril. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Façam isso. Façam isso algumas vezes. A próxima etapa é interagir com o seu corpo, com a música que você escolheu. Então, aqui, no meu caso, é um pouquinho mais acelerado. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Abre, fecha. Então, eu posso ir para frente com esse movimento. Para trás. Para frente. Para trás. Eu posso ficar de perfil e experimentar esse movimento também. De perfil. Abre, fecha. Abre, fecha. Outro perfil. Diagonais. Abre, fecha. Abre, fecha. Troca, diagonais. Façam isso algumas vezes, para que você entenda qual é a relação do seu corpo com o espaço, utilizando outras direções. Então, eu tenho frente e eu tenho trás. Diagonais. Retomo um pouquinho. Faço outra diagonal. Então, aqui, a gente já entendeu a sua relação com o espaço, se apropriou do espaço, e já utilizou o movimento em outras direções. Certo? O que eu falei também, lá no início do vídeo, outro elemento funcional são as transições entre os níveis. E aqui, hoje, eu vou mostrar entre o nível alto e médio. Certo? Eu não vou fazer o nível mais baixo. Então, pensando neste movimento, como que eu incluo ele no meu corpo, fazendo essas transições entre o nível alto e o nível médio. Coisas que a gente já faz no nosso dia a dia. Estou lá no ônibus. Vou sentar. Já estou no outro nível. Meu corpo já transitou por um outro nível. Então, no nosso cotidiano, a gente já faz isso o tempo inteiro. Então, experimente. Vou colocar agora o movimento passando por essa transição. Então, Nível mais médio. Pesei a minha bacia. De onde que bate esse nível médio? Pesa a bacia. Relaxa os meus joelhos. Então, vamos lá. Transitei. Voltei para o nível alto. E... Fazer o perfil para vocês. Então, é importante que vocês entendam que quando eu peço essa bacia, vou para esse nível mais médio, o meu tronco também aproxima um pouco mais do solo. Então, eu tenho o meu tronco aproximado do solo. Para que a transição não seja apenas da altura do nível alto e eu peço a bacia e eu fico aqui retinha. Poderia ser que eu posso ficar aqui, como eu posso aproximar o meu tronco e eu posso aproximar o meu tronco e um pouco do solo. Certo? E a próxima sugestão é que vocês brinquem com isso, que vocês usem essa movimentação ou outras movimentações transitando entre os níveis, utilizando outras direções para a realização desse movimento. Certo? Certo? Aqui, ó. Transitei. Posso fazer dois? Dois, dois, dois. Um, dois. Aê! 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 Obrigado.